O professor que marcou minha vida definitivamente foi o professor Raimundo Alferrais. Ele foi meu professor de História Econômica e de Formação Econômica do Brasil na Universidade Federal do Piauí. E não só como professor da universidade, mas sobretudo depois quando me levou para trabalhar com ele na Prefeitura de Terezinha. Ele continuou sendo um professor naquilo que era da administração pública, naquilo que era do cuidado com a coisa pública. Então, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da ética, do ponto de vista da democracia, da alternância do poder, do ponto de vista de cuidar bem da coisa pública, foi um professor que realmente marcou bastante. Inclusive, marcou em outras áreas também, na área de cinema. Ele era um cinéfalo. E aí, muitas vezes, muitos filmes eu passei a ter contato, por exemplo, cinema japonês, cinema chinês. Eu passei a ter contato através das indicações que ele fazia. Portanto, foi um professor que marcou a minha vida e acho que marcou não só a minha vida, marcou toda uma geração. Música Legenda Adriana Zanotto